Última canção, obrigado a todos por escutar Eu, Avenida da Itália, da Milano Somos quatro para cantar com essa canção Quem nunca passou por essa história? Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo o que ganho é pouco Não dá para tu gastar Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luxar Luxo, luxo, luxo Sendo assim Quer saber? Qualquer dia vou embora Sei que tudo, sobretudo, tu choras Se algum dia eu te deixar Sendo assim Vou procurar te esquecer Sei que também vai sofrer Mas vale a pena tentar Ah, vale a pena isso aí Mas eu te disse alguma coisa? Te disse nada, né? Esse dinheiro eu tinha Agora nada Vamos fazer Você comprou Lamborghini Casa de praia Casa na cidade Casa no Rio Casa de Nova York Agora nada Agora nada Agora nada Agora nada E eu vou repetir E vou repetir a versão In Spanish Ok? Spanish É muito bom Spanish Language For all the Spanish that are here Para todo o Spanish que me está escutando Papá Pois tudo que ganha é pouco Não dá para tu gastar Vem a luta Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil caminhar Tu só pensas em lujos Sendo assim Qualquer dia eu me vou Te deixo Eu sei que tu vas a chorar Se algum dia eu te deixo Sendo assim Tu choras né Vou procurar Vou acercarte Eu sei que tu vas a sofrer Mas vale a pena Intentá-lo Vai amigo Um pouco de fome Eu não te digo nada É uma canção muito bonita É uma canção muito bonita É uma canção muito bonita Uma canção muito bonita É uma canção muito bonita É uma canção muito bonita Porque ninguém vai dormir É uma canção muito bonita 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 Et ela está Você pensa que tu moras Esse homem que tem um Oh, tratou de vir somewhere Com a melhor E esse homem quando você vi É uma canção muito bonita Então, é uma canção muito bonita Tem que poderzule bem menos de número Eu mesmo me douce A jogar na tua face, Donne-me um bisou, E aí, eu coloco tudo, De tanto, Porque eu não acredito, Eu não acredito, Eu não acredito, E depois de você, Você que eu amo, Um dia que eu te vi, Você estava me seduindo, E eu, meu chão, E tudo, Nós te perguntamos, E nós nos amamos sempre, Ah, sim, foi bem, obrigado, E agora, Não, Deve ser traduzido por, L'anglês, Je t'aime, I love you, Qu'est-ce que se pode dizer? C'est la dernière, Merci beaucoup por venir, Thank you for listening, I'm gonna sing in English now, British, I think I'm gonna follow the Scottish, Scottish is better, isn't it? Ok, Scottish it is, Ahh Oh oh yeah eay, Without you, I can't live, Oh oh yeah eay, Without you, Let's go to our room, And I listen on you, Oh 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 yeah eay, Without you, Eu não posso viver Toda a amor de este mundo A você eu dou A letter I ask you to write A love letter please My heart is asking Take me to your love Hey, hey, hey Without you I can't live All this love all this world To you I gave What else can I say That's why I ask you that you're right I love my temple is My heart is asking I'm gonna thank you my love Without you I can't live All the lost worlds To you I gave Only to you I gave Only to you I gave Thank you Thank you very much indeed Next time we'll see ourselves again Thank you very much I'm going to be here with you You are the best public in the world Thank you very much I love you I like everyone who is listening to my songs I'm very happy with you Thank you friends I like to sing for you Ciao tutti How can we sing Poesia Sem Falavras de amor Não so sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender O que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha O nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Graças a Deus, graças a todos Te pediamos Um, outra volta Eu me ne vado Al lado Tchau